Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber para viajar a Grécia e evitar muitos perrengues que podem acontecer na sua viagem. Então esse é um vídeo, gente, a gente tem vários vídeos da Grécia, a gente otimizou todas as principais dicas e compilamos todas aqui pra realmente ser um vídeo incrível pra você tirar todas as suas dúvidas e saber exatamente tudo, tudo, tudo que você precisa pra viajar a Grécia e ter uma viagem incrível. Então já dá aquela curtida aqui do vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas e hoje nós vamos falar sobre Grécia. Quais são as principais dicas e tudo que você precisa pra conseguir montar uma viagem para lá, que não é um destino fácil, tá gente? Você ir pra Paris, Roma, tem lugares que é mais tranquilo de montar logística, lá é um pouquinho mais complicado porque o grande chamariz da Grécia são as ilhas. E você se locomover por ilhas é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai explicar tudo aqui certinho pra vocês, porque definitivamente vale a pena esse esforço e viajar pra lá, que é um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu no mundo. A primeira dica mais importante de todas, gente, o que precisa para ir à Grécia, em questão de documentação. Assim como todos os outros lugares da Europa, você só precisa ter o seu passaporte válido, ver se ele tá válido certinho, não precisa de visto, tá gente? E tem mais algumas regrinhas. Primeiro, você precisa ter o Seguro Viagem Internacional. A regra geral para a Europa, para todos os países que fazem parte do Tratado de Chain, é o que você tenha pelo menos uma cobertura de assistência médica de 30 mil euros. É baratinho, tá gente? Não se desespere. Dá pra fazer um super rápido, é super fácil. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, uma página com todos os links que a gente vai explicar aqui, tem um site que é incrível. A gente usa ele até hoje, já faz muitos anos. É um comparador de seguro viagem. Ele compara o preço em todas as seguradoras, te mostra preços incríveis. Gente, tem uns por R$17,00 por dia e ótimos que te atendem a tudo. Então, só precisa fazer um seguro que tem uma cobertura médica aí de mais de 30 mil euros. E agora vamos falar da época, quando ir à Grécia. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que dá pra ir em qualquer época. Não dá, tá gente? Atenas, você consegue no inverno, mas as ilhas gregas, nem tem umas que nem funcionam. Elas fecham completamente e não dá pra você curtir nada. Então, qual é a melhor época pra ir pra lá? O verão. O verão europeu, ele vai de julho até setembro. Mas se você pegar já final de maio até final de setembro, já tá rolando um clima mais gostoso. As ilhas já funcionam, você já consegue viajar nessas épocas. E aí a grande sacada é, julho e agosto é o ápice do verão europeu. É muito mais quente, caro e lotado, gente. As ilhas ficam abarrotadas de gente. Não que em maio e setembro também não fiquem, mas é um pouco mais vazio. Então, pra quem quer economizar, a dica que a gente sempre dá é, tenta ir em maio ou comecinho de junho, já ajuda bastante. Ou ir aí no finalzinho. No finalzinho de agosto ainda é cheio, mas tenta pegar aí até a metade de setembro, que vai tá mais vazio e é mais barato. Outubro ainda dá pra ir, tem gente que arrisca, mas pode tá um friozinho, um ventinho, uma coisa ou outra não tá aberta. Mas é uma questão de economia também. Quanto mais cheio e mais lotado, mais cara a viagem inteira fica. Agora, quais cidades conhecer na Grécia? Dúvida muito comum. Atenas, pra quem não sabe, é a porta de entrada, onde tem o maior aeroporto da Grécia. Então, a maioria das pessoas chegam por lá. E é o que a gente recomenda. Você vai pegar um voo de qualquer, ou direto do Brasil, você vai ver que tem conexão, você vai ter que parar em algum lugar. Ou você pode ir primeiro pra um outro lugar. Muita gente combina com a Itália, que é pertinho de lá, uma viagem bem legal, gente. Você dividiu um pouco Itália, um pouco Grécia. De qualquer país da Europa que você tiver, vai ter voo pra Atenas. Aí você vai começar a sua viagem por Atenas. Atenas, vale a pena ficar uns 2, 3 dias, tá gente? 2 é o suficiente pra conhecer tudo. 3, se você quiser curtir um pouco. O bom de Atenas é que ela é mais barata. Muito mais barata do que as ilhas. Então, pra economizar um pouco, curtir com esse Acrópole, que é um lugar lindo, é o lugar principal da Grécia, de ponto turístico. Vale a pena um dia inteiro só pra Acrópole. Então, 2, 3 dias por Atenas. E aí, de Atenas, que começam as viagens pelas ilhas gregas. Eu vou explicar direitinho aqui, rapidinho, como são essas viagens, tá gente? Tem duas ilhas que se diferem aí de todas em questão de popularidade. Elas são muito mais famosas do que as outras, que são Santorini e Míkonos. Santorini é aquela que todo mundo já ouviu falar, mais romântica. Vou pôr uns videozinhos e fotos pra vocês verem. Tem o Pôr do Sol, que é um dos mais bonitos do mundo, é mais paisagem, é bem bonito. Tem praia bonita, tem, mas não são praias paradisíacas, tá gente? Igual aquelas que a gente gosta, com areia branca fina, mar azul. Ela é meio diferente, tá? Ela é mais questão visual. É uma das mais caras e uma das mais famosas, mas vale a pena. A gente foi, é sensacional, gente. E Míkonos, que também é tão famosa quanto Santorini, ela já é maior, tem mais praias paradisíacas. Não tem esse cenário todo muito bonito, visual romântico, mas tem praias paradisíacas lindas e tem muita badalação, agito, beat club, balada. Aí é um lugar pra quem quer curtir festa, é quase uma Ibiza, tá? É muito bacana, foi um dos lugares que a gente mais se divertiu da Europa inteira. São as duas principais ilhas. A maioria das pessoas faz esse roteiro, foi o que a gente fez na primeira vez. Atenas, aí vai pra Míkonos, que tá mais perto, vai pra Santorini e aí ou você continua pra alguma ilha ou volta aí e completa a sua viagem. Então, essa é mais ou menos a carinha da Grécia, tá? Existem outras ilhas? Existem, várias outras. Existem Naxos, que é bem legal. Zakintos também é bem famosa. E tem uma que a gente gostou muito, que a gente foi, a gente ficou oito dias lá. Normalmente as ilhas vale ficar três, quatro dias. A gente ficou oito porque era mais barata. Que é Creta. Creta é uma ilha muito maior, é quase uma... É muito grande mesmo, gente. A maior das ilhas, ela fica mais longe, mas ela tem três das praias mais bonitas da Grécia, que é a Lafonise, Balos Beach, que a gente amou. Então, a gente acabou focando nela pra economizar na época. A graninha tava bem apertada, a gente fez lá o malabarismo financeiro. E acabou barateando muito a viagem. Ficar menos em Santorini, como se que era mais caro. E estender um pouco mais lá e ficar mais relaxando, pegar um hotel mais tranquilo. E ficar viajando por essas praias. Mas aí você tem que se adaptar e ver quais ilhas você quer. Uma dica, gente. Lá é meio dividido por arquipélagos. Peguem as ilhas que ficam próximas umas das outras. Porque senão vai ficar um malabarismo aí de logística, de ferry, que é o transporte que você se locomove. Vou dar as dicas aqui também. Ou de avião, que muitas delas têm em aeroporto. Pra facilitar, tenta pegá-las juntas, tá? Santorini e Mykonos ficam no mesmo grupo de arquipélago. Creta tá um pouquinho ali afastada. Mas tem várias outras ilhas legais. Agora falando de transportes gerais. Primeiro, entre as ilhas. Como se locomover entre elas. Muitas têm aeroporto. Então, uma dica, tá? Muita gente acha que o ferry é mais barato. Ferry, gente, são esses navios gigantescos. Vou pôr uma potinha aqui pra vocês verem. Que transporta as pessoas. Você vai lá sentado. Como se fosse um avião grandão. Vai dentro, né? No interior. É uma poltrona bem simples. Você vai dormindo. Balança um pouco. Quem enjoa se preparar e leva um valiozinho. É uma dica importante também. Valio não, gente. Pelo amor de Deus. Bairro só vai ficar dopado. Leva um Dramin. É o Draminzinho aí pra você relaxar. E aí você consegue ir tranquilo, tá? Mas dê o preço. Porque muita gente acha que o ferry é mais barato. Muitas vezes a gente pegou o avião mais barato. É mais rápido. Então dá uma olhada aí nessa logística, tá? Santorini e Mykonos. Primeiro Mykonos que tá mais perto de Atenas. E depois Santorini. Aí você pode ou voltar nesse mesmo formato. Ou pegar um avião de Santorini pra Atenas. Que é um trecho maior. Então vai pesquisando, gente. Não tem muito segredo. Dica importante. Onde pesquisar? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aquele link que eu falei pra vocês. Lá tem o site que compara as passagens de ferry. Pra você ver todos os ferry. Você põe os destinos. Você já consegue ver certinho da onde chegar. Quanto tempo demora. Quanto custa. Tem tudo lá. E é o melhor lugar pra comprar os ferries. Você vai ver que o porto de cada uma das ilhas que é onde para. Eles tem uns nomes diferentes, tá? O porto de Mykonos não se chama Mykonos. Então só vê direitinho no Google. Vai batendo. Mas por esse site você consegue organizar toda a sua logística aí de ferry. E vai pesquisando também por os outros sites de busca de avião. Os voos. E vai comparando. Como se locomover dentro das ilhas. Aí tem várias formas. Mas a principal, gente. O que eu percebi nessas ilhas e que a gente pesquisou muito. Transporte público é muito ruim. Você até consegue tentar se virar na sobrevivência lá. Pra pegar um ônibus, alguma coisa. Mas é muito ruim mesmo. Comparado com as outras cidades e países da Europa. Eu acho que foi um dos mais tensos aí. Uns mais precários. Então o que o pessoal faz? Aluga ou carro ou moto. Muita gente aluga motinho. Ou bicicleta também. A moto eu achei meio tenso. Porque as ruas lá é meio bagunçado. O trânsito é meio caótico, sabe? O pessoal bebe. Tem ilha que o pessoal bebe. Sai das baladas. Dos beach clubs. Eu acho que a moto, pra quem tem muita confiança, ok. Mas pra quem não tem, vai no carro que é mais tranquilo. E o carro você consegue alugar ali em qualquer lugar. Chegou no porto de uma ilha, tem as locadoras. Chegou no aeroporto, mais fácil ainda. Tem muitas locadoras. E você pode alugar, por exemplo, em uma primeira ilha. E ir com ele de ferry para as outras ilhas. Então é mais ou menos essa logística, tá? Em Santorini a gente acabou não alugando carro. A gente fez de táxi. Você pegou o transfer do hotel. Deu pra se virar um pouco, tá? Não foi 100% necessário. Mas pra míconos a gente já achou muito importante. Que era tudo mais afastado. E Creta essencial. Porque é tudo muito longe. As praias eram 1h20, 1h10 de distância. Então o carro faz muito sentido na maioria das ilhas. Atenas nada, tá? Atenas esquece tudo a pé. É bem tranquilo. E onde alugar? Tem um site muito bom que eu vou deixar aqui embaixo. Gente, essa página aqui. Salva ela. Usa no seu computador pra pesquisar tudo. Que ela tem todos os sites. E esses links já estão com descontos inclusos, tá? Automaticamente que você já vai conseguir bons preços. A maioria deles tem. Então dá uma olhadinha. Muito bom. E tem o comparador de carros. Que ele vai comparar o preço em todas as melhores locadoras de carros. Da Grécia, do aeroporto. Da onde você colocar lá. E aí você consegue ir pesquisando os preços. Importante. Grécia, Itália e mais dois países que não são tão visitados na Europa. Precisam da PID. Que é a carteira. Que é a permissão internacional para dirigir. É uma tradução da sua carteira de motorista do seu país. É só você entrar no site. Por exemplo, eu que era de São Paulo. Entra no site do DETRAN. Online. Você faz a solicitação estimando em poucos dias para a sua casa. Mas a maioria das locadoras lá. Tem locadora que não pede. Tem locadora que pede. Mas é melhor fazer para garantir. E onde ficar hospedado em cada ilha. Cada ilha a gente tem seus pontos. A Santorini e Miconos tem umas três regiões diferentes. Creta tem várias. Atenas é mais fácil porque é num centro turístico só. É uma área. Mas nas outras é um pouquinho mais complicado. Aqui nesse link eu vou deixar organizadinho. O mapa com a melhor região de cada uma das ilhas, das cidades. Os hotéis que a gente ficou. Que foram sensacionais. Bem localizados. Bom custo-benefício. Dá uma olhadinha. Está tudo organizado. Aqui tem as regiões. Para não precisar ficar explicando cada uma. Senão o vídeo ia ficar muito longo. Passeios de barco. Muita gente acaba não considerando. Acha que é caro. A gente tem passeios bem acessíveis. O preço lá não é caro. E são passeios muito legais. Quase todas as ilhas tem. E o passeio de barco faz você ter uma visão da ilha diferente. Você acessa várias praias. Lugares que não dá para acessar de carro a pé. Então dá uma pesquisada. Aqui embaixo eu vou deixar o site que a gente sempre dá uma pesquisada. E sempre compra os ingressos. Tours, excursões para outras cidades. Ele é muito bom. Dá uma olhadinha. Vê se tem. Você vai para Santorini. Direita lá Santorini. Ou clica lá na cidade. Vai aparecer todos os passeios que tem lá. Dá uma olhadinha. Porque tem os passeios de barco que são muito legais. E é uma experiência muito bacana. E é nesse site também que a gente compra o ingresso para a Acrópole. Que é a principal atração de Atenas. E para todos os outros pontos turísticos. Não só da Grécia. Da Europa inteira a gente sempre compra lá. Agora a sua internet do celular. Como utilizar? Sempre que você sai do seu país. Você precisa ou habilitar o seu home internacional. Da sua operadora local. Muitas vezes a maioria delas é muito caro. Então o que a maioria das pessoas faz. E o que a gente faz também é ter um chip pré-pago internacional. Um chipzinho que você vai comprar. Ou você vai ativar quando chegar lá. E você já consegue usar a internet do local. Da Europa inteira. É muito legal que eles têm o plano Europa. Então vai para a Itália, França, Londres. Qualquer lugar. Você consegue utilizar o mesmo chip. Vou deixar aqui na descrição também. Dá uma olhadinha que é um chip muito bom. Funcionou perfeitamente. Às vezes no ferry. No meio das ilhas não funciona. Mas você consegue usar o Wi-Fi do ferry. Dos lugares. E ele funcionou melhor do que a gente esperava. Por se tratar de ilhas que ficam bem isoladas. E como levar dinheiro para lá. É a mesma dica da Europa praticamente inteira. Que quase todos os países da Europa utilizam o euro. Com poucas exceções. Como o Reino Unido, Inglaterra. Acaba utilizando a Libra deles. Mas a maioria dos outros é tudo euro. Então você precisa ou comprar euro. Ou uma dica muito bacana. Que faz economizar muito, gente. Essa dica é bem legal mesmo. Não sei se vocês já têm ou não. São as contas digitais globais. São contas que existem hoje. Que você abre em menos de 5 minutos. Pelo celular mesmo. Com um documento só seu. E você consegue ter aí uma conta em dólar. Carregar ela em dólar. E utilizar no mundo inteiro com o seu cartão. Qual que é a grande sacada? Se você vai numa casa de câmbio. Compre o cartão pré-pago. Troca os euros. Você vai utilizar aí a cotação do câmbio. Turista que é muito mais caro. Essa conta você consegue colocar seus dólares. Na cotação do dólar comercial. Quando você utilizar o seu cartão. Você consegue utilizar com o IOF de 1,2%. A dos cartões de crédito, por exemplo. São quase 4,5%. Gente, é muita diferença. Então acaba sendo muito mais barato. E mesmo ela sendo em dólar. Você consegue utilizar em qualquer lugar do mundo. Porque ele faz a conversão automática. É bandeira Visa. Então aceita 90% dos estabelecimentos do mundo todo. É muita vantagem, gente. É muito mais fácil do que as formas antigas. Que a gente fazia. E quem quiser ter um pouquinho de dinheiro. Que eu acho importante. É uma dica legal. Quando você chega no aeroporto do lugar. Com o seu cartão dessa conta. Você consegue sacar dinheiro na moeda local. Então na Grécia vai sair o euro. E você fica lá para garantir. Vai que algum lugar a maquininha não está funcionando. Ou não aceita um cartão. É sempre bom ter um dinheirinho separado. Então essa é uma dica bacana. Quando você baixar o aplicativo. Gente, abrir a conta. Já tem cupom de desconto. Usa o cupomzinho. Está aqui embaixo. Para vocês ganharem 20 dólares de cashback. E aí você já pede. Solicita o cartão físico. Porque eles fazem você instalar na hora o cartão no aplicativo do celular que funciona. Por aproximação. Mas é bom ter o cartão físico. Que aí eles mandam em poucos dias. Para você fazer o saques. E se algum lugar ainda não aceita o cartão por aproximação. E uma dica especial, gente. Que eu vejo. Eu fiz um pouco isso. Quando a gente vai para lá. A gente quer conhecer muita ilha. Nossa, vou por essa ilha. Essa ilha. Essa ilha. Cara, a logística não é tão fácil entre elas. Então quando você chega na ilha. Você tem que ir para o hotel. Fazer check-in. Você tem que alugar o carro. Ver onde você alugar o carro. Devolve o carro. As praias. Pesquisar. Então minha dica é. Lógico. Pode incluir mais de uma ilha. Sim. Mas tenta não ficar poucos dias. E por muitas ilhas. Dois em uma. Dois em outra. Vai com calma. Santorini e Miconos. Dá para ficar quatro dias em cada uma. Tranquilo. Creta dá para ficar até mais. Naxos. A Quintos. Dá para ficar uns dois. Três. Mas não vai pulando de ilha em ilha. Que você acaba não aproveitando. E cansa bastante. E encarece a viagem. Porque você fica pegando. Muito transporte. Entre uma e outra. E uma dúvida que muita gente manda. É como eu me comunico lá a Lorenzo. E pelo amor de Deus. Eu não falo nada de inglês. De grego. De nada. Cara. Fica tranquilo. A gente até se vira bem no inglês. Mas lá eles não se viram. Então. Era uma comunicação bem grega mesmo. Aquela coisa grega. O legal que é. Eles são muito simpáticos. Diferente dos italianos. Que é o jeito deles. De gritar tudo. Que às vezes pode até ser um pouco ríspido. Os gregos tratam os turistas com atenção. Gente. Super especial. Então vai com calma. O celular funcionando. Tendo chip. Você consegue usar tradutor. As placas sinais. É muito difícil. Tá. A língua grega lá. O alfabeto deles. É terrível de entender. A gente não consegue entender nada. Mas para se comunicar. Até mímica. Às vezes resolve. Fica tranquilo. O que a gente achou no esquisito. Um lugar muito tranquilo. A gente se sentiu super bem por lá. E cuidado aos acessos das praias. Tá gente. Praia. Principalmente em Creta. Que são as praias mais bonitas da Grécia. A gente foi em Balos. Eu achei um pouco perigoso. A questão da estrada. São estradas às vezes na montanha. Sabe o desenho do Papa Léguas? Lembra? Antes do Coyote. Que ele. Você olha por abaixo. Tem aquela ladeira. E tem isso aqui pra você andar. É quase isso. E às vezes vem um carro. Eu achei um pouco mais tenso. Do que eu achei que ia ser. Então eu acho legal avisar as pessoas. Se você tem medo. Receio de dirigir. Faz um passeio aí. Com alguma agência. Vê algum passeio de barco. Que te leve lá. Pra ter outras opções. Deu pra ir. Tá gente. Não é que não dá. A gente foi. Gostamos. Daria pra ir de novo. Mas só coisas que eu acho legal deixar claro. Porque às vezes as pessoas chegam lá. E acabam tendo uma outra visão do que realmente é. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Dá aquela curtida. E se inscreve no nosso canal. Que ajuda a gente de verdade mesmo. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos muito bons. Pra você continuar planejando toda a sua viagem à Grécia. Muito obrigado galerinha. E uma boa viagem.